Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero cumprimentar a todos que se encontram aqui no plenário, bem-vindos sempre, e a todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16. Colegas vereadores, eu quero falar também um pouquinho, mais ou menos, já também o vereador Cláudio falou do nosso interior, direcionado mais ou menos nesse sentido, que também eu tenho um pedido aí para o nosso interior. E o nosso interior cada dia mais precisa, assim, de maquinários, precisa, assim, de telefonia, inclusive nós temos a nossa audiência pública no dia 28, vereador Cláudio, colegas vereadores, que estão todos convidados para participar, que é os da comissão e os demais. E eu acho que no meio rural, cada dia, vereador, que nós precisamos, sim, de ter, seja telefonia, seja maquinário, seja estrutura lá, para que ele tenha sua suda para fazer irrigação, para que ele tenha a luz trifásica, nós estamos batalhando firme nessa questão, em convênio, junto com a Secretaria da Agricultura, eu acho que o município tem que se envolver, sim, pesado nessa questão, porque o nosso produtor rural, ele é ele que está mantendo, praticamente, na nossa cidade de Caxias do Sul, ele que traz o produto aqui na nossa mesa, a comida aqui na nossa mesa, praticamente é isso, resumindo tudo. E nós não temos, ele não está tendo a contribuição que ele merece, de todos os impostos que ele paga, de todo o sofrimento que ele passa, ele planta e não sabe se vai colher e muitas vezes perde, tem que trabalhar um próximo ano para pagar as contas que ele deixou no passado. Então, tem muito a fazer ainda no nosso meio rural, e muito. Então, o Executivo Caxiência, junto com parcerias, com verbas federais, se desenvolver, junto com o nosso governador, pelo qual a gente votou nele também, é necessário, sim, que se esclareça, que se cobre e que se tenha algum projeto direcionado nessa questão. Não dá para se calar, nós temos que continuar cobrando essa questão, vereador Kigo, porque senão o nosso produtor está, cada dia, muitas vezes, ele vai abandonar arroz. E nós não podemos deixar ele abandonar, deixar seus filhos, inclusive, deixar de produzir e nós sofrer, inclusive, no futuro aqui na nossa cidade de Caxias do Sul, porque nós dependemos e muito da produção desses nossos guerreiros, que são nossos guerreiros, e nós temos que dar, nós temos que ter políticas públicas para que ele possa continuar no interior, trabalhando com saúde, trabalhando com os instrumentos necessários que ele precisa, vereador Kigo. E, nesse sentido, já concedo na sequência, vereador Kigo, nesse sentido, então, estou fazendo um pedido, a gente já fez pedido de patrolas, a maioria do nosso interior, vereador Luiz, nós precisamos de patrolas novas, que estragam uma patrola, hoje demora seis meses para arrumar uma patrola, o que é isso? Você quer outra burocracia, outra palhaçada, é isso? Como é que a gente vê maquinários por aí, particulares, de pessoas que têm, esse trabalho que fazem, esse trabalho de PC, eletro escavadeira, dois, três dias, está aí a peça, como é que a Prefeitura demora seis meses para conseguir uma peça? Ah, porque é licitação, mas essa é uma questão envergonhosa, e a gente fica aqui indignado com essa questão aí. Ficar seis meses, muito aí, esperando uma peça, e nós cobrando essa palhaçada, essa burocracia que demora tanto tempo para conseguir uma peça dessas máquinas. E nesse meio tempo a gente está pedindo também, vereador Renato Nunes, e você como líder do nosso governo, cobrar sim essas máquinas que nós precisamos, todos os nossos distritos, nós precisamos dessas máquinas aqui com urgência, dessas patrolas, dessas máquinas niveladores para o nosso interior. Já cobramos aqui roçadeira, já fomos atendidos, inclusive, com mais roçadeira, mas nós precisamos cada dia mais. E esses maquinários nós precisamos, já temos, inclusive, protocolo para pedir essas patróleas, essas máquinas, essas máquinas, niveladores para o nosso interior. E nesse sentido, eu estou pedindo também uma plantadeira de milho, nosso distrito de Santa Luísa Pia, e a gente sabe que outros distritos têm, que, digamos, deve ser vila seca, cri uva, assim, e tem, de cabo, essa plantadeira de milho, mas nós, em Santa Luísa Pia, aí não temos, muitas vezes tem que pegar emprestado de outro distrito, nós precisamos dessa plantadeira de milho com a máxima urgência, porque nós temos ainda produtores que não têm esse maquinário, não têm essa estrutura, nós precisamos com urgência dessa plantadeira de milho. não é uma coisa, assim, um horror de valores, não é muito valor, digamos, bota lá 40, 50 milho, 30, não sei, 40, o que seja, mas o distrito precisa, sim, e com certeza é mais um maquinário que ele vai ficar contemplado, vereador Kiko, que ele precisa, é muito milho a plantar na nossa região. Então, nós precisamos, temos a indicação aqui, a gente, na sequência, a gente, a passar o número do protocolo, para que isso venha a ser colocado de imediato a nosso distrito e que, assim, o nosso interior, o nosso produtor fique contemplado com essa plantadeira de milho também, do nosso distrito de Santa Luísa Pia, e, assim, todos os produtores fiquem contemplados com esse maquinário. Vereador Kiko, sua parte. Vereador, estive, vereador, no almoço, na comunidade de Santa Catarina da Criúva, e a gente não vê um agricultor falando bem dessa administração. Esse alô, Caxias, é uma humilhação para eles. Eles dizem para nós, vereadores, nós não podemos fazer, tem que ser eles mesmos. Então, é uma humilhação. E quando tu pega um vivente ainda, vamos falar um vivente, acho que pode falar vivente, né, um vivente, né, que está ainda meio retardado, que tenta defender esse governo, vindo, duas, três palavras a gente coloca ele no lugar dele e ele vê o que está acontecendo. É, está tão fácil de reverter ainda aqueles que estão fazendo. Está difícil de reverter aqueles na rede social, que eles são dentil e que a gente, eu já pedi para vários deles vindo ao meu gabinete, vou marcar uma conversa pessoalmente, para me convencerem, eles não vêm. É só na rede social. Acredito que, não vou dizer que são pagos, não, porque cada pessoa tem a sua opinião e é livre e tem que respeitar. Mas tem certas coisas que não dá. Cara a cara eles não vêm. Por aqui tem várias defensoras. Agora, cara a cara eu não vi nenhum. E eu ando na rua. E ninguém de nós aqui se esconde. Ninguém de nós se escondamos na rua. E está tão fácil de convencer as pessoas que essa administração não está administrando mesmo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Kiko. Infelizmente, nós temos muito que melhorar. Uma parte, vereador. Para que o nosso interior fique um trabalho. E muito. Nós temos que batalhar e muito. E nós não iremos ficar lá. Nós vamos ficar aqui cobrando. Direcionado a isso que é esse pedido meu aí. Vou ficar em cima cobrando, porque é o mínimo de o nosso produtor ter uma plantadeira e descentralizada lá em Santa Lúcia. E por quê? Ela pode ficar lá. Daqui a pouco os outros distritos, eles podem, digamos, fazer um empréstimo. Eles podem emprestar como acontece. Daqui a pouco em outros distritos. Mas que nós precisamos, porque queira ou não, muitos produtores, vereador Fius, ainda plantam milho. E a dificuldade é tremenda, sabe, que tu vai com a maquininha aí plantar um milho à mão. E como a gente diz, não é fácil. Então, hoje, nós precisamos, temos as nossas tecnologias, nós temos que usá-las. Temos. Hoje, a inovação é enorme. Então, nós, no mínimo, essa plantadeira de milho só vem agregar, só vem melhorar a vida do nosso produtor. Nós precisamos, com a máxima urgência dessa plantadeira, ir acompanhar de perto. Essa questão também. Sua parte, vereador Manicos. Leandro Bandeira, eu entendo a sua indignação. E aqui na Câmara nós temos vários ex-subprefeitos. E é um absurdo essa história de registrar, de ter que ligar para a Alô Caxias, para uma demanda. Qual o motivo existe uma subprefeitura? Qual o motivo que existe um subprefeito? Qual o motivo que existe uma estrutura de subprefeitura para que se tenha uma relação mais direta com o produtor daquela localidade? Quer dizer, agora tem que passar pelo Alô Caxias e o subprefeito nem mantém. Os produtores não conseguem mais chegar no subprefeito. Não conseguem mais chegar. Então, a gente lembra aqui do trabalho que fizeram os subprefeitos que passaram aqui, que era um trabalho direto com a população. Tanto é que estão aqui, foram reconhecidos pelo trabalho que fizeram. Mas é um absurdo essa dificuldade que os produtores têm de chegar até o subprefeito. Então, que se desativem as subprefeituras. E tem uma outra situação, que é as condições precárias da subprefeitura. A gente já trouxe essa denúncia aqui. As subprefeituras continuam com o maquinário defasado, condições precárias, sem que nenhum tipo de ação seja feita de forma mais eficiente por parte da prefeitura. Então, eu quero lhe parabenizar pela sua luta e entender um pouquinho a sua indignação a respeito do interior, porque é o que chega para nós também. Obrigado, vereador Menegúcio. É isso aí. Obrigado por entender também essas partes. E na ocasião, acredito que amanhã, irei também trazer um outro assunto para quem está cobrando... ...revitalizações de nossas praças de Caxias do Sul. Porque eu esteve esses dias, poucos dias atrás, em Flores da Cunha, eu quero usar como exemplo a Praça de Flores da Cunha. A Praça de Flores da Cunha tem um parquinho lá para as crianças, onde eu vou registrar aqui, vou ter umas fotos, vou fazer umas fotos, vou trazer esse plenário. Para usar, senhor presidente, como exemplo, uma cidadezinha aqui próxima, Flores da Cunha. Tão linda. O pessoal chega lá, senta, pega a sua cadeirinha com a sua família, para ficar passando, toma seu chimarão junto com a família. Coisa linda isso. Uma pracinha aqui pertinho. Então, que se use em Caxias do Sul, esse exemplo de Flores da Cunha também. E tem um parquinho. Para a nossa cidade, nós não temos um parquinho aqui em Caxias do Sul. É uma vergonha. Então, nós iremos também trazer esse assunto amanhã ou depois a esse plenário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.